Meu mapa, meu mapa, minha casa, meu mundo, minha vida, meu jogo, meu game, meu The Game Meu favorito, é ele, é nosso, é esse, esse é o mapa Minha casa, minha vida, esse é o mapa Meu Deus do céu, velho Olha essa combinação Damon, The Game, mag do caralho Isso aqui, se isso aqui não virar vídeo pro YouTube Ai, que susto, se isso aqui não virar vídeo pro YouTube, não vira mais nada Meu Deus, eu achei que era uma pig, mano, é um Wraith Caralho, eu achei que essa aqui era uma pig, que susto a porra Isso aqui não tem como não virar vídeo pro YouTube, velho Que combinação, velho Isso aqui é o tripé do universo, velho Isso aqui é o tripé que segura tudo, que deixa tudo em ordem, velho, no universo The Game, mag do caralho e Damon Manda um salve pro YouTube, manda um salve pro YouTube Quem quiser aparecer no vídeo do YouTube, fala salve que eu vou falar o nome agora, vai Vai, se a partida for ruim, vocês vão falar de besta, que eu não vou postar Quem quiser salve no YouTube, já manda aí, já manda aí, vai, vai Salve YouTube, salve que eu já vou dando salve Salve, que nick do desgraça é esse, salve Uchi, salve Juninho, salve Eder, salve Stanley, salve... Vai tomar no cu, Marlon Salve Karine, salve Abacaxi, salve Gustavo, salve Sara, salve Amora Aí cês tão falando de novo, porra, não, aí cês tão mandando de novo, aí cês tão esculachando Vai tudo tomar no cu Ó, o cara não vai fazer chase com nós, mano, se a partida for ruim, cês falaram de besta aí, mano Eu não vou postar, mano Se esse Waffle não fizer chase com a gente, eu não vou postar essa partida Tô nem aí Salve Lilith, salve Lacerda Salve DVN Bom dia, infamos, tudo bem, mano? Ah, KKKK, com L... Não, o L com o 3 forma um B Meu apelido é Butch Ah, tá, e por que que cê não colocou só um B? Caralho, o cara quer complicar, né, mano? O cara, ele quer ser diferente, tá ligado? Puta que pariu, velho Imagina esse cara na escola colocando o nome dele na prova Professora pega a prova Que que é isso aqui? Ah, professora, o L e o 3 formam um B Meu apelido é Butch Ah, 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 eu dava um zero na hora Tomando o cu, moleque Já dava logo um zero, tá Um zero, um vermelho, assim, ó Chamava a mãe na escola ainda Pra dar um... Ah, não, velho Dá, não, dá, não Essas crianças aí não tem como, não, velho Tá crescendo tudo estragado essas porra, velho Qual a sua idade, Butch? Qual a sua idade, Butch? Fala pra nós Aí ele vai e fala 47 Aí eu, aí eu dou ban nesse filho da puta Se ele me fizer uma dessa Vintão Pô, tu tem 20 anos e me dá uma dessa, mano Vai tomar no seu cu Aí é foda, Butch Butch, 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 Butch Ih, que isso, irmão? Ó, eu peguei tua tiais sem querer, mano Mas eu vou te... Não, o quê? Tô com... Olha o trem... Nossa senhora Meu Deus do céu Cega ele Cega ele Cega, cega Cega de novo Cega de novo Cega Olha pra luz aqui, ó Nossa, cegou Nossa, bateu no vento Bateu todo do teu lado Todo... Nossa, meu Deus do céu Humilhado, destruído Obliterado, reduzido a pó As cinzas Acabou Acabou a tua vida Acabou a tua carreira Acabou tudo Tomou o sustinho Meu Deus do céu O que que é isso? O que que é isso? Ele deu uma volta nele mesmo ali Ai, caralho Ele me acertou, velho Aí é foda Ó, eu vou dar outra volta, mano Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Nossa, ele foi no banheiro pegar os caras Já, já merece o YouTube Já merece o YouTube Ele tem família O cara tem família Eu não tenho culpa do matchmaking, não, mano Falaram aí que o matchmaking tava bom Que tava vindo só killer try hard Eu não tenho culpa, velho Meu boneco não cura Porque o meu mouse do caralho Fica dando double click Eu mandei outro mouse pra garantia, chat Tava um mouse com double click num botão esquerdo E um mouse com double click no botão direito Aí eu mandei o do botão esquerdo pra garantia E aí fiquei com o do botão direito que já era meu antigo, né Mas agora eu vou tentar clicar Ele não clica, mano Isso é filha da puta Ah, ele tomou o flashlight, mano Eu não vou derrubar essa pallet Eu vou fazer o flashlight, mano Vixe, vou ter que dropar Tá perdido? Tá perdido, meu amigo? Tá perdido, meu amigo? Cês viram que chegou um Steve putaço ali, né, mano Com dead hard e fudidaço, mano Pra tentar dropar a pallet Não, mas ele quer aquele ash ali a qualquer custo, velho Ele quer o ash de todo jeito, mano O que é que esse ash fez pra ele, mano? Nossa, tomou o stun Humilhado E aí, BJ? Te bague nele Ai, meu Deus do céu Fudeu Que isso? Por que ele veio por ali? Nossa, ele ficou imbezibles Ele ficou imbezibles Ele tá imbezibles Ele sumiu? Ele Cadê ele? Meu Deus, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Ele estava imbezibles Tem pallet aqui? Nossa, mas ele tá perdido Pra onde ele tá indo? Pera aí, deixa eu segurar na mão dele E ajuda ele a achar os caras, chat Coitado, mano Nossa, humilhado, velho Nossa, o ash foi humilhado ali, mano Ele vai pegar Eu sei que ele vai pegar Eu não tô humilhando não, mano Vocês querem apostar Quanto que eu vou tentar cegar E a lanterna vai falhar Por causa do clique Não vai pegar o clique do mouse Pegou, mas não consegui cegar não, velho Ah, 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 ah Não, aí tu tá de brincadeira comigo, né? Aí tu tá de brincadeira comigo, né? Aí, aí não dá, não Aí não dá, aí não dá Aí não tem como, porra Aí o cara tá indo além, velho Ele tá indo além Do além, do além, do além, do além Do além mar, velho Que isso? Acabou, acabou E o no edge Ai, a lanterna acabou A lanterna acabou 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 É treta É treta Que lanterna, filha da puta Ai, meu Deus do céu Corre, tira The George Nossa, humilhado, mano Ele foi humilhado ali, o Ash, mano T-bag, t-bag T-bag, t-bag Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Bate Vai O quê? O quê? Irmão Vou te falar um negócio Bicho Do céu Isso aí na tua mão Não é um arma de osso Isso aí não é um osso, não Isso aí é um Caralho Tá chicotada, mano Tá maluco Tá maluco O cara tem um Checote, mano É um checote Filho da puta Rasga a mãe Pra ver se quica Estourar Sabe nem curar Esse capeta ruim Nossa O senhor do café Foi humilhado, velho Foi destruído Dizimado Reduzido a pó Deveria nem estar jogando DBD mais O senhor do café, mano Foi amassado, velho Vou salvar ele Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Corre, família Corre, corre Que o bagulho tá louco, mano Cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta, mano? Cadê a porta, mano? Caralho Não tem porta, não Não tem porta Fodeu Vamos morrer todo mundo, mano Nossa senhora Ele já vem ali, mano Vou clicar nessa porta aqui Oh Olha o barulhinho Que ela fez, mano Oh Ai Olha pra abrir o portão Ela faz barulho Ai Ai, ai, ai Pera aí, não Desculpa Não, ó Ó, já era pra tá aberto o portão Pera aí Vamos trocar uma ideia Ó, já era pro portão tá aberto, irmão É que eu tava brincando, cara Que isso? Brotou um esche Ai, filho da puta Não vem por aqui, não Abre a Meu Deus Eu vou lá pro Ah Mas aí tu tá de meme comigo Você tem DS, café? Filha da puta Ah, eu vou deixar morrer Se não tiver DS Nossa, tá fudido Vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Eu não vou salvar, velho Cadê o Meu Deus Cadê o Grabiel, velho Vem aqui, Grabiel Grabiel, Grabiel, Grabiel Grabiel Grabiel, vem cá Vem cá, Grabiel Vem cá, Grabiel Vem cá, vem cá Vem aqui Cora aqui Demônio Oh Grabiel Porca de teta Meu Deus do céu O que que ele tá fazendo Da vida dele, mano E agora, família Corre Corre, 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 corre Será que o outro portão tá aberto, mano Nossa senhora O bicho vem Deu um trem ali atrás, mano Só que ele tem Dead Hard Nossa, ele tomou um sustinho Eu não vou Eu não vou Eu não vou embora, mano Eu me recuso a ir embora Sem meu time, mano Nossa, ele tem Blood Warden Ele tem Blood Warden Ele tem Blood Warden Muito obrigado, mano Readers Nossa, o Gabriel foi destruído No Blood Warden, cara Meu Deus do céu, velho Muito obrigado, mano Readers Alô, alô Tudo de bom E aí, foda Eu perdi a mensagem Manda mensagem pra mim, chat Manda mensagem pra mim Nossa, ele foi humilhado No Blood Warden Gabriel Você foi Humilhado Grabiel A sua vida acabou Nesse Blood Warden, mano Desiste Desiste, velho Não dá pra você, mano Ah, vai tomar no cu Waffle do caralho Não Meu Deus Vai salvar o Grabiel, velho Você tem que salvar o Grabiel, mano Como é que você me dá um Body Block desse, porra Ih, que ele tá errando os tiros tudo ali, velho O cara errou todos os tiros, mano Que porra é essa? Ai, ai, ai Fudeu pra caralho Ah, Grabiel Tu tem que ter DS, Grabiel Se arrasta Se arrasta Que eu vou acabar com a carreira dele, Grabiel Se arrasta Não, ele vai pegar o Grabiel, mano Fudeu Me cura aqui, me cura aqui Me cura aqui Eu tenho que fazer a Play da vida agora, velho Nossa, ele tinha um Braille X-Bow Ele tinha um Braille X-Bow Nossa, ele me bateu Se ele não me bate, eu morro T-Bag, 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 T-Bag Corre, Dead Hard Foda-se Se ele não me bate, eu morro, mano Ele me bateu Ele é louco Vou ter que sair aqui, Demonzão Valeu, aí É nóis Tamo junto, Bruno Que bom que você vai sair, velho O SWF tava horroroso com você no time Ainda bem que você vai sair, mano Graças a Deus, ô Bruno Graças a Deus, mano Nossa, Deus é mais Obrigado Obrigado, Senhor Estoraz vai sair, chat É nóis Porra, agora ganha tudo, filho Não tem como Nóis não perde mais nenhuma agora, velho Não dá Não dá, não dá Não dá pra perder Sem ele, nóis não perde Não dá Tchau 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 Tchau